Dá um dinamismo à peça, é incrível, né? Fala um pouquinho de como chegou esse projeto na vida de vocês. Na minha vida, o Caio me convidou pra comer uma coisa e falou, no meio, a gente jantando, e ele falou, eu tenho um projeto que eu quero que você faça e eu preciso pra você cante uma música pra mim, um dia, e eu vou tentar conseguir dinheiro pra fazer a peça depois disso. Exatamente isso, né? Ele falou, eu comprei os direitos, eu quero chamar alguns amigos pra cantarem as músicas pra gente, você tem que ensaiar e fazer. Ah, é, vai, então tá. Um show, um microfone de bastão. E aí a gente fez isso ano passado, e de lá abrimos o Catarse e conseguimos esses 190 apoiadores que... Incríveis, que... Na verdade a gente vendeu o interesse em assistir a peça. Exatamente, a gente fez aquele pocket show pro pessoal conhecer o espetáculo, porque é um espetáculo que não é muito conhecido, o Off-Broadway. E aí o pessoal gostou muito, a gente lançou o Catarse. E a gente foi se animando, porque é uma coisa que tá todo mundo muito envolvido, né? E é muito legal esse lance do elenco duplo, porque é exatamente isso, é muito dinâmico. E um torce pelo outro, sabe? É muito bom. É uma química que a gente nota entre todos vocês. Essa ideia que todos são coro e todos são personagens, sempre. Então, isso dá uma... Ah, é muito legal. É muito diferente o sentimento. Você ajudar a outra pessoa, sabe? Porque quando a gente faz a contrarregragem, quem tá brilhando é outra pessoa que divide com você. Então, é maravilhoso isso, assim. É muito incrível. O convite chegou pra mim, o Caio perguntou pra mim e pro Maurício, que é meu sócio na Cerejeira Produções, se a gente não queria produzir. Aí a gente, vamos produzir. E aí ele chamou a gente pra fazer também. E a gente, ah, melhor ainda, né? Então, foi exatamente isso. Assim, é um projeto que já tá há um tempo aí. E, finalmente, a gente conseguiu colocar em cartaz. E aí, tá rolando uma love entre a gente. É, tá uma delícia. Todo mundo se ama. Somos 12 no total, né? Oito do elenco, mais o Heiner, o Mephi. O Mephi, o André, a Ariana. E ganhamos esse presente, que é a Ariana, que é a nossa pianista. Espanhola, veio lá de Barcelona. Não é uma partitura fácil, uma partitura muito difícil. A gente tá ficando assim. A participação dela na peça é uma coisa que a gente descobriu. Ela é uma excelente atriz, não é isso que nada. Ela começou a fazer uma coisa ou outra pra interagir com a gente. De repente, deu pra ela uma cena que ela ficou no meio do palco e tá lá. E tinha muita improvisação, mas quando surgiram assim, dá improvisação. Sim, exatamente. O Heiner tem um trabalho muito bonito lá no Sefton, chamado Raza Box. Que, a partir de exercícios, você consegue construir cenas que fluam naturalmente. Então, ele apresentou pra gente alguns exercícios. O André Vielli, que é assistente dele, apresentou também. O Marcelo Farias, nosso diretor musical, ele trabalha da mesma forma. Então, todo mundo tava falando a mesma língua. Então, as cenas foram brotando de experimentos que a gente foi fazendo. Exatamente. De jogos, de janeiro. E isso causa uma sinergia com a plateia, que traz a plateia, cria uma cumplicidade de cara. Muito legal. Foi uma delícia. Que bom que vocês gostaram. E o nosso bebê, né? O nosso bebezinho. Porque uma coisa que da mesa do jantar vira realidade é muito... E tá todo mundo colocando a mão na massa. Por exemplo, o cenário das caixas, quando você vê ali no palco. Aqui quem montou as caixas, aqui ó. Não, cada um montou alguma coisa, né? É, então isso que é o mais legal. A gente tava na caixa, o outro tava ali montando os fernos do andanho. Uma delícia, uma delícia. É como vocês colocaram, né? Essa magia do coletivo, né? De todo mundo estar junto num único projeto. É. Isso é muito legal. Olha, muito, muito feliz. Obrigada. Venha assistir. Venha assistir até o dia 28 de agosto. Sexta. Sexta, sábado e domingo, sempre às 7h30. E é pertinho do metrô da Cinelândia, aqui no centro do Rio, então... Então, uma coisa que eu acho mais bonito é que a peça fala sobre como que pessoas que não necessariamente se conhecem conseguem alterar coisas na vida uns dos outros, ainda que elas não se conheçam, né? E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Quando essas 190 pessoas foram lá e lindamente fizeram a doação pra gente, pra poder montar a peça. Alguns livros, eu olhando a lista, assim, velho, conheço essa pessoa, essa ou ela. Mas tem gente que eu não conheço. Porque colocamos na internet e a pessoa viu nossa rede social. É. E apoiou... Do Brasil todo, né? Do Brasil todo. Então, a mensagem da peça virou a peça, né? Isso é... Quando acontece, você se liga. Lembra aquele verso do John Lennon, né? Que ele fez pro Sean? Beautiful boy. A vida é aquilo que te acontece quando você não tá pensando em outros planos, né? Ah! E realmente foi isso que aconteceu, né? Exatamente. As pessoas vão se encontrando e, de repente, você tem um desdobramento. Muito lindo, gostei. É. Que delícia. Parabéns pra vocês. Muito sucesso. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.